Meus amados amigos, bom dia! Muito bom dia! Lindo dia para você nesse domingo especial, começando mais um cafezinho com o Ricardo. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que fazer quando não há nada a fazer? Quando algumas situações se mostram aparentemente insolúveis ou mostram-se de tal forma que a única solução é não ter solução, é saber esperar, é saber não fazer nada. Gente, muitas vezes na vida a gente vai se deparar com algumas situações que por mais que você procure soluções, conselhos, por mais que você se esforce, você não vai achar a resposta do que deve ser feito. Você não vai achar uma resposta diferente daquela que você já tem. Pode ser um problema de saúde, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser uma situação econômica irreversível. Por exemplo, a empresa fechou, você vai ter que seguir adiante, pode ser qualquer coisa. E aí a gente fica brigando, às vezes com a vida, com o destino, não, mas eu quero que continue, eu preciso achar uma solução, uma solução. Só que de repente a solução é essa, é aceitar que um ciclo se fecha e aceitar que a vida te pede para um outro ciclo se abrir. Meus amigos, uma das maiores causas do sofrimento humano é a não aceitação dos ciclos que se fecham. É a gente não aceitar que existem algumas situações que não tem mais solução de continuidade. A solução delas é fechar o ciclo e você começar um novo processo. Entende? Ter essa sabedoria, essa sensibilidade é muito importante. Porque senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa teimosa, que insiste muito em algo que já não faz mais sentido, e fecha os olhos para um monte de perspectivas novas que estão batendo na nossa porta, esperando por nós. E você? O que faz sentido para você? Tem alguma coisa hoje na sua vida, algum ciclo que precisa ser fechado? Me conta aqui nos comentários. Você está com dificuldade de aceitar algumas questões que te trazem um pouquinho mais de incômodo? Vamos conversar. Estamos entre amigos, família, família, família do cafezinho com o Ricardo. E confie, confie, porque Deus é misericordioso, a vida é bondosa, não é, gente? E não há ciclos que não tenham suas funções, não é? E não há tempos que não tenham que ser vivenciados, mas também fechados. É o que está lá no Eclesiastes. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Então, existe tempo para viver algumas experiências, mas tem tempo de fechá-las também e para a gente seguir adiante. Afinal, novos capítulos desse lindo livro da nossa existência precisam ser escritos. Se não adianta a gente ficar agarrado num capítulo só, não faz sentido. Tá bom? Beijo grande para o seu coração. Lembrando, hoje o Evangelho é um pouquinho mais cedo, gente, às nove e meia. Avisa seus amigos, tá? E nós vamos ter nosso querido Vansan tocando músicas lindas para todos nós. Fiquem com Deus, muita luz e paz e até breve, até muito breve.